E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Atos 2, 23 O apóstolo Pedro, 50 dias após a Páscoa, falando para uma multidão, relembrando a morte horrível de Jesus na cruz, fez uma afirmação repentina, taxativa e acusadora aos seus ouvintes. Ele disse E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Sim, todos ali presentes foram acusados de terem sido cúmplices da morte de Jesus na cruz. Na história do mundo, a pergunta quem realmente matou Jesus eventualmente ressurge e discussões acaloradas acontecem. Enfim, muitas pessoas são apontadas como os autores dessa morte terrível que aconteceu no alto da cruz. Por outro lado, não se chega a uma conclusão definitiva dos autores reais dessa atrocidade. E a igreja? A igreja cristã? O que ela pensa e confessa sobre quem matou Jesus? Na verdade, a igreja cristã sempre teve uma resposta clara e objetiva, pois os cristãos confessam o seguinte, Jesus Cristo se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós, sob ponço bilatos, padeceu e foi sepultado. Sim, a igreja confirma aquilo que o apóstolo Pedro afirmou. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas depois de três dias, Deus em seu poder ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte. A terrível morte de Jesus na cruz, da qual todas as pessoas são cúmplices, traz um grande consolo a cada um de nós. Revelado em Apocalipse, onde nós lemos, Sim, ali na cruz, Deus mostrou-nos o seu amor em Jesus, pois, em verdade, Cristo morreu carregando os nossos pecados. Somos assim, filhos amados e queridos de Deus. Oremos. Amado Deus, que a trágica morte de Jesus na cruz, da qual somos cúmplices, nos console com a notícia de que fomos comprados por ti para sermos teus filhos neste mundo e na eternidade. Amém.